Olá pessoal, bem-vindo ao histórias da galocha, mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho pra receber sempre as notificações e dê aquele joinha. Tudo pronto? Então bora pra história! A história de hoje é... Ernesto Dizem que o Ernesto é muito calado, que ele tem a língua enrolada e não sabe falar direito com as pessoas. Dizem que o Ernesto é feio e que ele tem a cara torta e dá medo nas pessoas. Dizem que o Ernesto é diferente, que ele usa roupas muito mais velhas do que a das outras pessoas. Dizem que o Ernesto é burro, que ele não entende o que pensam as outras pessoas. Dizem que o Ernesto é bobo, que ele não sabe como agradar as outras pessoas. Dizem que o Ernesto é esquisito, que ele não se encaixa entre as outras pessoas. Dizem que o Ernesto é egoísta, que ele não liga pras outras pessoas. Todo mundo diz alguma coisa sobre o Ernesto e ele vive muito, muito sozinho e muito, muito triste. Fim. Você não gostou do final dessa história? Mas algumas vezes é assim que as histórias acabam. Tem gente que pensa que quando uma história acaba assim, não é culpa de ninguém. Tem gente que prefere nem ficar sabendo desse final porque é muito triste. Tem gente que nem percebe que a tristeza não está só no final da história, mas da história inteira do Ernesto. Naquela noite, sozinho e triste, o Ernesto se deitou pra dormir, apagou a luz e chorou. E você, tem alguma coisa a dizer pro Ernesto? Por hoje é só, a gente se vê num próximo vídeo, tchauzinho. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto